Eu falo numa palavra que tem a ver com coragem, mas acho que no último jogo eu falei sobre isso, acho que eu não consegui entender como é que o jogador de Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador de Flamengo não é expulso, quando até a língua trilha e dá na cara, acho que há uma falta de coragem, porque é só seguir as regras. Onde é que está o critério dos lances, porque é que o de Botafogo foi vermelho, tem muito menos gravidade do que este, e este é amarelo, quando nós temos recursos a VAR, não consigo entender, sinceramente, não consigo entender, acho que a arbitragem brasileira atravessa, eu não conheço no passado, eu sei que cheguei há 4 anos, atravessa um momento de crise grave, não sei porquê, mas como disse, acho que isso é claro, e a televisão, e o VAR, e mostra isso, mete ainda mais a nu, a debilidade, para seguir as regras, eu não consigo entender, sinceramente não consigo entender. O meu copo de água já transbordou, já enchi o saco, não entendo, não entendo como é que, com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Tenho medo do quê? Do ambiente, do ambiente que condiciona e influencia os árbitros. Do palmeiras, em casa de palmeiras, eu não entendo isso. Em casa de palmeiras, eles habitam de forma tranquila. Até sacanagem conseguem fazer com o treinador de palmeiras. Conseguem mostrar um gesto de treinador de palmeiras? Foi um gesto inconsciente? E não conseguem mostrar uma mão dentro da nossa área. Não conseguem mostrar uma mão. O mesmo que a Maraman, a Amazon, nem não sei quem foi, o mesmo que foi capaz de estar, uma partida inteira, a tentar apanhar qualquer coisa do treinador, isso é uma sacanagem que fazem nas costas. Isso é uma sacanagem que fizeram comigo. E não são capazes de mostrar a verdade esportiva. A mão que bateu no zagueiro do Flamengo. E não sei porquê que não me apareceu, porque acho que há um espaço muito grande para melhorar, isso aí é evidente, porque o que nós queremos é a verdade esportiva. Nós queremos é a verdade esportiva. É chegar aqui, este lance da expulsão clara. Não há dúvidas. Porquê que a do Botafogo é a expulsão clara e esta não é? Me expliquem. O CNM ou a malta de lado dizem que falam uns com os outros, que fazem trabalho da prima, te expliquem, para eu entender, porque é que aquela expulsão do Botafogo é a expulsão e esta aqui, em cima do Rio, não é. Se me conseguirem explicar os critérios, é só isso. Porque tem o VAR, Estado, agora não, são este, é o Estado, será que é o Maracanã que os condiciona? Será que é o público que os condiciona? Não sei, acho grave, são erros graves que condicionam o presente e o futuro e não consigo entender, sinceramente, tenho muita dificuldade em perceber este tipo de situações, muita mesmo. Boa noite, Abel, tudo bem? Bárbara, muito cedo da Rádio Citação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse ponto até para o psicológico dos atletas, para não transformar esse momento do Palmeiras que chegue a abalar o vestiário, tenho visto que vocês têm uma decisão também durante a semana, até para o erro de arbitragem e tudo o que vem acontecendo com o Palmeiras. Sim, eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo, e são muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos o recorde sócio de avante e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos nos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Como disse, há fatores que nós não controlamos, que mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo, tem a ver com erros claros de arbitragem, são claros. Entramos, entramos, sobretudo na segunda, fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões. Enquanto não comprarem os aparelhos que são filha dignos, innecessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência. É arcaico, a tecnologia, o futebol brasileiro usa, é arcaica. Enquanto não fizerem aquilo que tem que ser feito para que a verdade esportiva venha de cima, eu não acredito em nada daquilo que eu vejo. Acho que as linhas são arcaicas, acho que as televisões são arcaicas, a tecnologia é arcaica e é preciso a CBF investir para que realmente a verdade esportiva venha de cima. Volto a referir, acho que era um jogo que entramos depois na segunda parte muito bem, tivemos três oportunidades para fazer um golo, não conseguimos. A primeira vez ou a segunda vez que o Flamengo vai à nossa área consegue fazer golo. Acho que estamos também com um pouquinho de má sorte, mas esta equipa nunca vira cara à luta, continuou e acabou por ir buscar justamente o golo. Mas uma vontade muito grande, o fiscal de linha, o bandeirinha, uma vontade muito grande de levantar a bandeira contra o Palmeiras. Isso é notório e pronto, fica para mim pessoalmente uma sensação de dois pontos perdidos. Boa noite, Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Até dentro desse contexto que você falou sobre valorizar os jogadores, sobre tudo que você falou até algumas semanas atrás sobre o Palmeiras lutar contra tudo e contra todos. Mas dentro da sua estratégia de jogo, das suas substituições que aconteceram, pelo menos quatro jogadores agora no finalzinho da partida, você está satisfeito com a performance do Palmeiras, isso é um instante. Olha, não é lutar contra tudo e contra tudo, acho que tem que ser mais claro com vocês, é lutar contra a verdade desportiva. O Palmeiras só quer a verdade desportiva, é só isso que o Palmeiras quer. Verdade desportiva, rigor, competência, profissionalizar, nós temos que ser futebol profissional com árbitros amadores, isto não faz sentido nenhum, é preciso dar condições aos árbitros, é preciso pagar aos árbitros o que tiver que se pagar, dar os recursos que tem que pagar para, nós queremos. É lutar pela verdade desportiva, investir nos equipamentos que têm que ser investidos. É arcaico a forma como se usa, e são as televisões que utilizam as imagens da forma que querem, isto não pode ser assim, porque tem que haver um protocolo de regras, de camas instaladas em todos os estados, e não é assim que funciona, é muito arcaico, esse aqui é o termo. Em relação à produção da equipa, vocês sabem, nós virámos o Brasileirão com 36 pontos, uma bela pontuação, sabendo que é um campeonato realmente difícil, é bom, todos os jogos, já não há jogos passos. Infelizmente, depois, como já vos disse, aconteceram várias coisas, baixa de rendimento, lesões, entradas, vendas, entradas de jogadores, num momento crítico, mas vamos seguir o nosso caminho, não sei o que é que vai acontecer de lá para a frente, não faço a mínima ideia, agora eu pensei que temos que continuar a trabalhar com rigor, com profissionalismo, com coragem, e continuar, como tens visto, a desenvolver os nossos jogadores, a desenvolver a nossa equipa, e isso nós vamos continuar a fazer. Sabemos, como te disse, há momentos em que estamos mais criativos, há momentos em que estamos mais frescos, nós sabíamos que era um período de jogos atrás de jogos, temos que usar todos os recursos que temos, infelizmente não temos toda a gente disponível, mas os que temos têm dado uma boa resposta e vamos continuar a desenvolver, criar, ajudar, ensinar, potenciar os nossos jogadores para que talvez continue a disputar títulos. Oi, Abel, tudo bem? David Sharpe, do Antenato na Jogada. O jogo hoje teve 48 minutos e 20 segundos de bola rolando, dos 102 minutos e 23 segundos totais. A FIFA pede pelo menos 60 ou 66 minutos, né, como base. E, na minha opinião, o jogo começou bom, começou com chance para os dois lados, começou um jogo intenso, obrigado, e bem disputado. Mas, talvez por causa do árbitro, talvez por causa, não sei, dos próprios times mesmo, que reclamam muito, eu vejo o Palmeiras assim, reclamando muito com a arbitragem, a arbitragem que já não é boa no Brasil, mesmo o Wilton, árbitro de Copa do Mundo. Queria que você comentasse isso, a questão da arbitragem e também do próprio Palmeiras fazer esse erro. Eu acho que vocês nos podem ajudar nisso, a comunicação social nos pode ajudar nisso. É uma boa pergunta. Eu tenho uma opinião, e já vos disse várias vezes, enquanto o futebol brasileiro não reduzir o número de jogos, enquanto não der, no mínimo, três dias, nós nunca vamos ter intensidade no jogo, não há como. É verdade o que tu disseste, começamos muito bem no jogo. Os próprios árbitros param o jogo, os árbitros falam muito com os jogadores. As equipas, às vezes, estão cansadas, ou seja, não jogam com a bateria cheia, gramados péssimos, horríveis, porque a quantidade de jogos que têm. Portanto, quando nós falamos, vamos falar primeiro na qualidade, nós temos que dar qualidade e recursos a todos os intervenientes. Treinadores, descansar, tempo de descanso, jogadores, descansar, tempo de descanso, árbitros, descansar, tempo de descanso. Eu acredito mesmo que há árbitros que erram porque estão cansados. Sinceramente, digo isto, só pode ser. Os erros são tão graves, estão os empregos. Ele, será que não está a ver? Mas ele também tem pouco tempo de descanso. Portanto, você achou um veículo fundamental para nos ajudar nisso? 48 minutos de tempo útil. É triste. É triste para quem vem e paga ver só 48 minutos de jogo. Mas isso tem a ver com isto que eu te falei. Não dá recursos às equipas para terem tempo para descansar, para vir fazer. Eu adoro jogo. Pá, pá, pá. Adoro jogo. Jogo intenso. Adoro. Mas como? Como? Se tenho 11 jogos no mês? Ou 10 jogos no mês? Onde é o campeonato que vocês vêem isto? Vamos dar só o exemplo de um jogador. Estamos a meio do ano. E o Aníbal Moreno já tem mais jogos este ano do que toda a época dele que fez no ano passado na Argentina. Mas isso é uma questão que não sou eu que eu vou mudar. O máximo que eu posso fazer é responder-te à tua pergunta. Questionas-me dessa maneira. Porquê que não há mais intenso? Porquê que se reclama mais? Porquê que... Vocês tiveram um árbitro na final da... Da... Agora, no Jogos Olímpico. Como a Brasileira. Está na hora de reciclar. Está na hora de fazer o que o Palmeiras faz. Dar oportunidade aos mais jovens. E vão errar. Bom. Os mais velhos erram. Igual. É dar tempo de descanso às equipas. Viajar... Isto não é um país, não é um continente. Mas eu ouço alguns de vocês a falar. Mas já se falava assim desde o tempo do Pelé. E até hoje sempre foi assim. Não é? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E ninguém faz nada. E depois eu tenho que responder à pergunta. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com... Tem muito a ver com... Logística, que é absurda. Número de jogos. Gramados. Uma vergonha. Mesmo Maracanã. Um estádio deste absolutamente espetacular. Tirar uma tela destas. Desculpem. Desculpem. Eu não aceito. É como pegar um Fórmula 1. E correr com uma estrada de buracos. Depois querem que a pilotagem seja milimétrica. Impossível. Se querem boas condições. Criem-nas primeiro. Vamos à base primeiro. Antes de falar que nós vemos. Aí o jogador está enxergou mal. Ele está cansado. Entende? A equipa não produz. Vamos à base. Enquanto não mexemos na base. Enquanto eu não mexer no processo. O resultado não vai mudar. E tu o que me estás a dizer é que não gostas do resultado que estás a ver. Pouco tempo. Então vamos mexer no processo. Mexam aqui. Porque o resultado muda. E garante que muda. Vamos ter mais intensidade. Mais jogos. Mais duelos. E vamos estar seguramente. Os jogadores mais preparados. Para quando tiverem Copas Américas. Campeonatos do mundo. Os jogadores brasileiros vão estar seguramente. muito mais preparados. Para dar uma resposta se calhar diferente. Do que aquela que nós promovemos aqui aos jogadores. Porque muitos deles jogam com bateria a 60%. Mas as equipas também não atrapalham. Não são. As equipas atrapalham em função daquilo. Quem é que manda no jogo. Quem lidera o jogo. É o árbitro. Nós queremos que o árbitro passe despercebido. Os árbitros aqui são protagonistas. Eles gostam e falam. O árbitro tem que passar despercebido. Mas já te disse. Vou voltar a dizer. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Com o tempo que se dá. Às equipas. E depois à competência. Como é que vocês querem. Que a minha equipa não reclame. Quando há um vermelho direito. Como é que vocês querem. Ainda ontem. A equipa do Fluminense não reclame. Como é que vocês querem que eles não reclame. É só seguir o regulamento. E ter coragem para seguir as técnicas. Não interessa onde é que é. Se é no Botafogo. Se é no Maracaná. Se é onde for. Vermelho a vermelho. Não deram vermelho ao Murilo. Não deram vermelho a Murilo. Porquê que não deram vermelho ao jogador do Fluminense. Aos 10, 15 ou 20. Porquê que não deram. Porquê que deram vermelho ao jogador do Botafogo na Copa. E porquê que não deram. É só isso. Não entendo. O critério não entendo. Mas é preciso criar as condições. Falto no processo. Enquanto se mudar o processo. O resultado não vai melhorar.